A gente escuta falar muito sobre a crise na Venezuela, que vem devastando o país e deixando milhares de famílias desabrigadas e sem alimentos. Em Birigui, uma igreja está fazendo um trabalho de acolhimento a algumas dessas famílias. Eu, como trabalhador de salário mínimo, não posso comprar, não. A Rosa é meio quilo. Não pode comprar um quilo para nós, para uma semana. É muito difícil. É muito difícil. A fala que emociona é de um jovem que tenta reconstruir a vida dele e da família longe de casa. Luiz, Luisa e a pequena Gisele são da Venezuela e tiveram que abandonar as origens por causa da crise devastadora que atinge o país. Tomados pela incerteza de um futuro melhor, a família se arriscou para buscar ajuda. Eles deixaram os familiares, enfrentaram obstáculos no mundo afora e, por várias vezes, quase perderam a vida. É difícil ver sua filha dormir no chão, sem teto, com chuva e ficar muito doente, com gripe. Era muita gente, muitas crianças. Então, eram muitas doenças, porque só havia três banheiros. A luz no fim do túnel apareceu no momento de maior fragilidade da família. Eles estavam em Roraima, na divisa com a Venezuela, dividindo o mesmo espaço e o mesmo sentimento de abandono com milhares de outras famílias que tentavam fugir da crise. Foi aí que frequentadores de uma igreja conhecida mundialmente os encontrou e os resgatou. A família de Luiz foi acolhida por uma das unidades que fica em Birigui, no interior paulista. A igreja é a primeira do país a trazer refugiados da Venezuela. Nós temos um centro de autossuficiência, tipo uma agência de emprego aqui na igreja. E essas pessoas serão encaminhadas ao mercado de trabalho, através de entrevista, de recolocação, de curso, que a própria igreja fornece. O cartão de vacinação também é totalmente atualizado. Então, essa família que chegou na última sexta-feira em Birigui, elas já têm o cartão do SUS, já têm carteira de trabalho, já têm CPF, o cartão de vacinação está em dia. Então, nós nos preocupamos muito com isso para que eles não estejam aqui em Birigui ou no Brasil de maneira inelegal. A família venezuelana já passou fome e passou várias noites nas ruas. Mas mesmo em meio a tantas dificuldades, eles nunca se separaram. O amor sempre esteve presente e foi o alicerce para que Luís, Luísa e Gisele nunca desistissem de uma nova história. A gente veio primeiro, a gente alugou as casas, a gente veio lavar as casas, depois nós viemos montar, né? Com toda a doação, a gente separou, separamos roupas. É uma organização bem grande. Então, cada irmã fez um trabalho, um trabalho formiguinha. E esse trabalho de formiguinha continua, porque nos próximos dias, outras famílias venezuelanas devem chegar à região para compartilhar do mesmo sentimento de gratidão e felicidade que esses três aí, ó, estão sentindo agora. Saber que eles não tinham o que comer, aonde dormir, né? Por toda necessidade que eles passaram. Então, isso é muito gratificante. Sentir, ver a Betânia lá no supermercado, chorando porque tinha muitos alimentos no mercado. A gente não dá valor a isso no dia a dia. Eu entro no mercado e nem penso que um dia pode faltar. Então, isso é muito importante. Foi uma coisa, assim, realmente está sendo um aprendizado para nós. Quem quiser ajudar, olha, com doações, é só entrar em contato pelo telefone 18991057161.